Ora, estamos com o Gonçalo, é o jogador então da sessão desportiva do Colégio das Caldinhas. Perderam então hoje o jogo por 3-1. Qual é a análise que faz este jogo? Podíamos ter sido melhores no ataque, a atitude melhor, também como capitão poder ter chamado mais atenção a algumas coisas. E é isso. Perdemos, mas para a próxima vamos ganhar. Estão motivados para ganhar o próximo jogo? Claro, sempre. Obrigada. Agora estamos com o Paulo Cardoso, é o treinador da equipa. Um resultado menos bom hoje, o que é que correu mal? O que correu mal, tivemos bastantes falhas a nível técnico, temos de trabalhar já na próxima semana para que o próximo jogo possamos corrigir isto. A outra equipa também está de parabéns pelo jogo que fez, mas principalmente a nível técnico e a atitude que tem que ser um bocadinho mais agressiva já para o próximo jogo. Quais são então as perspectivas para o próximo jogo? Sim, temos jogos bastante diferentes, o campeonato é muito, as equipas são muito diferentes, o próximo jogo é com uma equipa que está abaixo um bocadinho na tabela, vamos procurar fazer um resultado melhor e depois ainda temos vários jogos pela frente, esperamos poder melhorar e subir ainda mais um bocadinho na classificação nesta época. Obrigada. 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 Obrigada.